Hoje, uma turminha da pesada... Não, é pra cá, né? Hoje, uma turminha da... Cadê o Iberley? Hoje, uma turminha da pesada fazendo muita bagunça e estrepolias no seu domingo à noite. É isso que tem. Bom, boleta, vem aqui! Qual é o seu nome? Edu! O! O gato de botas! Em frente do céu! Uma participação muito especial. Sabrina Sapo! Hoje é Shrek, muito obrigado. Ah, vá! Hoje vai ser uma dureza sabriniana. Eu não vi esse filme. Eu vim e não tinha raquete de frescobol lá na toca dele. Ó, é o papel certo, meu f***. Falando em sério. Me disseram que o Shrek come só insetos. Cada um de vocês terão que comer um tenebre. Não, 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 não. Ai, gente! Eu achei que fosse lavra. Lavra. Lavra? 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 Tem alergia. Tem alergia ao seu c***? Eu tô vivo, velho. É, porque tem mexe na boca daquele... hai... Right? Like a p**in'. Module, cardamom. Hanh! 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 ���aká! 끝나 wordersosa. Boa leisão! João,如何 o primeiro pra gente ver. Cala a boca, cala a boca! Mastiga bem Não dá, não dá Tira a mão pra mostrar Você tá mexendo Dá três mastigadas e engole Mata o bichinho Senão ele vai ficar andando no intestino Mata, mata, engole Olha o barma, para viver a delança e vai Aê! Põe tanta coisa na boca essas mulheres Não quer pôr um tenebulozinho Vê quietinho Mas isso é f***, né? F*** é ficar desempregada Eu pego e faço o quê? Enfia no olho Ah, eu tô com cinco, obrigado Então, obrigado Um abraço pra você Obrigado, obrigado Vai, Eduardo Caramba Mostra bacana, né? Por favor Você não vai fazer? O editor bota o... Tchau, vai na panela pra baixo O editor faz, eu faço Não, não, não O editor faz, eu faço Tchau, não precisa mandar embora Mas leva ela pra baixo Ai, eu amei de muito Se eu fosse você, eu mastigava antes Ai! Que sensação, ela anda muito bem na boca Uma vez, agora eu vou comer de uma vez Vocês vão ver só Vocês vão comer Agora mastiga, engole Mastiga primeiro, engole Não Vai, engole Engole, mostra a boca Engole com a água Vai com a água Vai, vai com a água Engole Engole Mostra pra câmera Mastiga e engole Então, engole primeiro Engole, em vez de ficar mastigando, velho Cala a boca Cala a boca, velho Cala a boca Se vier a Iduiana fazer, eu vou embora É, tá bravo Tô falando sério Se você voltar a Ana voltar, eu vou embora É que eu não posso vir Aqui é só menina, pô Ele é muito ogro, certo, bota? Certo O que seria uma pessoa ópera? Uma pessoa mal-humorada, maldita, lazarenta Ou seja Eu Você vai ficar sentadinho ali no trono, bola E cada uma dessas pessoas super talentosas que trabalham no quadro Terão um minuto para fazer um stand-up Um minuto? Não, dez horas É ele? O que é risada? Risada tipo, sorriso, é risada? Eu vou olhar pra cara dele E se eu achar que ele der risada, deu certo Sontar a bunda, o bico do peito Olha o que eu faço Três, dois, um, valendo Marina grande, marina avantajada Marina, marina, marinão Narina, ô narina Ele tem uma narina muito avantajada É a narina do bola Quer ver? O peito é um minuto É um minuto, mas eu gostei muito, obrigado Sacanagem, eu bolo Eu vou falar uma coisa pra vocês Se o Eduardo não conseguir fazer o bola da risada Eu vou conseguir fazer ele dar risada com uma palavra Narina Nada preocupando Um beijo Mas vai que me parar Se eu fosse você, eu não mudava a linha Porque assim você não vai conseguir É isso que ele faz, é só dança Acabou Eu teria rido muito no talquinho da bundinha O que tá acontecendo? Não sei Pronto Conforme prometido Eu falei que ele ia rir com uma palavra Olha pra mim Caspa Caspa Vocês são muito fraquinhos Tem essa tramóia aqui Vai variar com o lão Porque o Shrek falava pra mim Que ele tomava banho Na lama Ah, eu não acredito, gente E a verdade é que eu tenho esterco aí dentro? Resposta Era segredo, Sabrina Você acabou de jogar esterco ali? Não é esterco não, velho Cheiro de bosta Você tem que andar nos canos Uma hora você não vai mais conseguir ir E aí você cai no esterco e toma banho igual o Shrek E vamos ver quem vai mais longe de tudo, tá? Para de falar O badalo vai sair pra baixo, dá uma ligada Vai até o limite, Pedrinho Não tá vendo mais não Ele tá no maior monte, ó Ai, calma que eu tô... Estalou a virila Vai mais Inútil Ai, coitado Vai lá, queridinha Meu Deus Fala as frases do burrinho Fala Cala a boca Nossa, nossa, velho Dô o diretor calar a boca Só uma mancada mesmo Vai, tira a pata de cima Eu não sou da conta não, velho Vai andando, não para, não para Se ela conseguir até o final, ela não tá na merda Ah, porque tem colchãozinho ali na frente? Não, não Tem um bota de concreto Você não consegue até o final Parabéns, parabéns Vai lá, Sá Tô com medo, sabia? Já foi bailarina, vai, meu Vai Não, eu não quero até o final Ah, eu ganho o quê? Não vou ganhar nada Salame e hamburguês Parece um sapo, né Vai, Sabrina Ai, tá Será que eu posso botar pra cabeça Se eu pular daqui? Pode Capaz de funcionar a outra metade do cérebro que parou na nascença Ela funciona agora Nossa, vai pegar uma p*** na verminose na periquita O Shrek, assim como você, é uma pessoa meio porca Arrota Solta gases O que é isso aqui, Boleto? Você me pergunta Um capacete Não, não É um chinelo Pode vir aqui, moça, por favor Quem é você? Sou sua fada magrinha Ela vai comer aqui essa mortadela Vai tomar muito refrigerante Ai você vem aqui e dá um arroto com aqueles Você tem que aguentar ficar com o negócio Preparado? 3, 2, 1, vai Ai, que doido Que doido Olha um joio mesmo Respira Tá bom Muito bom Caraca, irmão Eu posso falar? Não Posso cantar eu lá? Assoviar? Você podia não ser você Só por 5 minutos Eu tô respirando Tá bom Tá bom Tirar o aqui, balenha Pronto Eu até catarrei Olha pra frente, pra câmera Olha o soco no estômago dele Pessoa podre, velho Yeah Tô feliz Come on Foi Não tem que dar um joio mesmo 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 O que é isso?